Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense, sejam todos bem-vindos hoje nós vamos compartilhar com vocês nossa manhã aqui na roça e o preparo do nosso almoço de hoje que vai ser um almoço de galinha caipira com Maria Isabel, um prato tradicional aqui da roça então quero convidar vocês a acompanhar esse vídeo, se gostarem desse conteúdo eu peço para vocês que compartilhem, se inscrevam se não é inscrito, deixem o comentário aqui embaixo então vamos lá com a gente participar de mais um dia abençoado aqui na roça preparar o nosso almoço caipira no nosso fogão a lenha, juntamente com a mãe, então vamos lá a mãe então está aqui gente, já nos prepara, mãe oi, nos prepara a galinha caipira, bom dia gente, olha aí ó, olha aqui ó, mostrar para vocês gente, a mãe tratou, está repondo a galinha viu, já está aqui bem limpinha o arroz me deu uma vontade de eu comer Maria Isabel gente, aí eu não resisti, eu já abatei minha galinha aqui e já, olha que delícia gente, Maria Isabel então ali na panela a mãe já colocou alho, cebola e um pouquinho da gordura para passar os temperos aí está aqui também já, os temperos que a gente usa, tudo cortadinho já também e a mãe agora vai só pimenta com alho, refogar olha o chiado bom demais olha ai, a panela antiga, panela de volta essa panela ela é quase centenária né mãe é, a panela dessa ela tem cozinhar muita comida para muita gente olha isso aqui ó, então aqui olha que delícia vou mostrar para vocês bem pertinho, olha aí viu aí tá aí, como é que a gente pode ver assim? é, bem no pé olha o cheiro, o cheiro está divino olha aí a mãe coloca o nosso colorau, olha, para ficar melhor ainda fica muito bom gente, olha, a galinha está espira aí na lenha aí mais tarde quando tiver cozinhada eu venho com arroz bota aqui e faça a panelada de... Maria Isabel muito bom vai ficar cozinhando nessa nossa panela nesse fogão a lenha olha aí gente, que maravilha tem uma lenha cheia ligeira aqui tem fogão a gás que ganha que é a paixão da mãe né mãe é e ontem o mar com a dor de lenha, agora a lenha que não falta aqui para esses três dias aqui para cozinhar bastante pois é isso gente ó então, vai ficar cozinhando e já a gente aguardar e ficar pronto para a mãe preparar a nossa Maria Isabel tá bem, olha só o almoço de hoje já ficou pronta gente, a galinha toda cozida né mãe é a mãe tirou gente ó a galinha de dentro porque a galinha cozinhou bastante é e aí eu, se eu for botar o arroz dentro assim logo com ela que já está molinha aí a escadela é largador sim né aí eu vim recolher aqui aí vou botar o arroz aí depois que o arroz já tinha quase mole eu venho botando dentro deixa eu mostrar aqui ó então tá aqui gente ó a galinha vou mostrar aqui mãe ó a mãe vai botar já o arroz aqui ó pronto e a nossa galinha ficou assim a mãe tirou por conta que a galinha é nova e tá bem molinha mas se a mãe colocar agora pode ser que até desosse né mãe é aí a mãe vai quando o arroz já estiver quase pronto a mãe coloca a galinha dentro ficou assim gente olha aí que maravilha é a nossa Maria Isabel aí uma mulher um dia tava perguntando por que a história de Maria Isabel aí aquelas histórias dos antigos que é engraçado né gata e aí a minha avó falava que naqueles tempos aí existia as pessoas aí criava as galinhas aí dava assim o nome das galinhas tudinho botava o nome né aí disse que a mulher tinha o nome a galinhazinha o nome era Isabel aí quando o homem chegou em casa aí falou assim mulher o que é que tem pra comer aí ela disse nada aí ele foi e disse bora comer Isabel aí foi o nome da mulher era Maria aí quando a comadre chegou o que é que estão fazendo Maria Isabel aí pronto aí deu-se o nome aí Maria Isabel aí é isso mas é galinhada pra no outro lugar o nome disso aqui é galinhada viu a minha prima que mora lá em Brasília aí quando ela chegou aqui aí eu fui fazer aí eu fiz aí ô primo isso aqui é galinhada eu disse é mas pra nós aqui nós chamar isso não é Maria Isabel que faz de carne que faz de carne de bode que faz de carne de gado né mas o nosso prato preferido é com galinha é nossa tradição da roça se vai ficar aqui amolecendo mais o arroz aqui eu venho aqui com a galinha bota aqui dentro aí é uma misturada gente de galinha caipia cozido com arroz dentro pode ser separado pode mas eu quero já que a gente vai comer o arroz aí bota tudo misturado olha aqui a minha é um baião de dois minha asa gente ó eita gosto demais então aí a gente vai só aguardar aqui olha só arroz já ficou pronto aí agora a mãe vai colocar aqui a galinha gente ó só mexer quando a galinha ela não fica tão cozida dá pra gente já colocar o arroz dentro né mas a mãe tirou um pouquinho por conta que tava bem cozido ó pronto já tá pronto nossa Maria Isabel aí gente Maria Isabel de galinha caipira feito no nosso fogão a lenha só maravilha agora a gente vai tá almoçando e a gente vai mostrar mais um pouquinho pra vocês aí na nossa tarde e o pregado é que é bom é muito bom tem ainda um pouquinho de caldo ó porque a gente gosta que ele fique um pouquinho mais ensopado e tá assim ó olha aí gente que maravilha Maria Isabel pronto nosso almoço vamos já almoçar né mãe vamos já almoçar agradecer a Deus por mais um dia pelo alimento da nossa mesa e que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês é só a bênção de Deus e aqui então já é a tardinha eu tô aqui com a mãe né mãe oi pois é tá comigo aqui a mãe acabou de passar um cafezinho bem fresquinho gente cafezinho torrado que ela torra aqui no fogão a lenha ó e também fez uma rosca de goma no forno a lenha e a gente vai tomar o nosso café da tarde mostrar pra vocês gente ó as delícias que a mãe faz aqui na roça essa aqui mãe ó olha gente bonita né que rosca maravilhosa ó em algum lugar que chama de bolo de goma nós chamamos de rosca de goma né mãe eu chamo rosca porque eu boto coco eu boto eu boto queijo né olha aí gente ela chama rosca pão de queijo é muito bom ó é um pão de queijo grande né mas a gente chama de rosca e o café e é só maravilha gente comeu o nosso Maria Isabel graças a Deus almoçamos agora estamos no café da tarde é só maravilha não é mãe pois é gente ó e aí a gente vai finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí o nosso dia se gostarem compartilhe deixe seu like se inscreva que esse vídeo encontra vocês com muita saúde muita paz saúde felicidade a cada um de vocês é assim olha aqui e eu vou mostrar bem de pertinho opa olha aí gente ó olha aí ó a rosca como é que fica ó bem fofinha fica uma maravilha e essas são as delícias da roça gente ó olha aí bem de pertinho e mãe quer mandar um abraço pra alguém é mandar um abraço lá pra a nossa amiga Marlene lá no Belém do Pará e pra Thelma pro Marcelo tudo em Belém do Pará e o povo de Manaus né tem o povo de Manaus lá também em Manaus né e também quero mandar um abraço também pra Fátima Fátima que ela é dessa região aqui porque ela mora hoje em dia lá no Minas Gerais ela tem até o nome do lugar de Linopes um abraço minha querida é ela levou até massa de pulpa daqui e fez o bolo e mandou até a foto eu deixo a receita pra ela e ela fez pois é todos vocês o Adailto Empalhando Ceará Donaldo em Noura todos em modo em geral né Luiz Felipe né é o seu Luiz Felipe Carlos Souza e todos que assistem nós se sinta todos abraçados e outra que eu li um comentário de uma pessoa que a pessoa tava falando que não sabe o meu nome que tu grava um vídeo mas não não fala o meu nome meu nome é Silvia é porque seguidores novos não sabem mas o nome da mãe é Silvia Helena mas ela é conhecida como Silvia Silvia Aldenor lá em Fortaleza a esposa dele Lúcia né as filhas lá em Fortaleza Dona Vera muito obrigada que meus vídeos é uma terapia foi isso aí também nossos seguidores lá de Grossos Pernambuco um abraço pra vocês e nos próximos vídeos a gente vai mandar mais abraços mandar um abraço pra Ceiça lá em Chaval um abraço Ceiça pois é isso aí fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser gente tchau 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 Tchau